Urgentíssimo! Revisão da vida toda acaba de mudar tudo novamente com a interferência do governo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. E o vídeo é urgentíssimo, o vídeo de hoje. Revisão da vida toda, depois de ser votada favoravelmente no STF, o governo entrou com uma jogada para tentar invalidar tudo. E isso não pode ficar assim. Eu vou mostrar tudo para vocês o que está acontecendo, mas peço que vocês compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem, porque o que o governo está fazendo é uma sacanagem e a gente está em ano de eleição. Então, isso tem que ser divulgado agora mesmo. Então, deixe o seu like aí agora, compartilhe o vídeo o máximo que você puder e fique até o final, que eu garanto para você que você vai entender o que está acontecendo e vai agir contra. Olha só, quero saber uma coisa de vocês. Você precisou contratar advogado para conseguir o seu benefício do INSS? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, certo? Para a gente poder te ajudar e ajudar as próximas pessoas que precisarão de benefícios do INSS. Respondido aí, vamos ao comunicado de hoje. Mesmo depois de todos os 11 ministros apresentarem seus votos no julgamento da revisão da vida toda, o ministro Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro recentemente ao STF, pediu destaque do plenário virtual. O que quer dizer isso? Olha só, o julgamento que estava 6 a 5 favorável aos aposentados será reiniciado no plenário físico. É isso mesmo. Olha que absurdo, pessoal. Com a manobra, o voto do relator Marco Aurélio Melo, de acordo com as regras do plenário virtual, não seria aproveitado e o novo ministro, André Mendonça, ex-AGU, poderá votar e alterar o placar. Mas alguns ministros que já consideraram o destaque como uma tentativa de manipular o resultado do julgamento articulam uma questão de ordem para manter o voto de Marco Aurélio a favor dos beneficiários. Para quem não sabe, o voto favorável que decidiu foi de Alexandre de Moraes, que é opositor do governo. E isso incomodou demais o governo atual. O julgamento sobre a revisão da vida toda ocorre no Recurso Especial 1276-9777. Neste processo, os segurados do INSS buscam recalcular suas aposentadorias, incluindo na composição da média salarial, contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 1994, o que é justíssimo. Você contribuiu, você tem que contar com esse valor aí para poder fazer a sua média de cálculo. Isso porque em 1999, uma reforma na legislação previdenciária mudou as fórmulas de cálculo dos benefícios e definiu que, para pessoas que já contribuíam com o INSS naquela época, os pagamentos antes do Plano Real, 1994, não seriam mais considerados. Simples assim. E na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes havia desempatado o julgamento e votado a favor dos aposentados, e o governo não engoliu essa história. Moraes acompanhou o relator, ministro Marco Aurélio, já aposentado, e o entendimento do STJ sobre o assunto, no sentido de que o segurado do INSS tem, diante das mudanças nas regras previdenciárias, o direito sim de optar pela regra que lhe seja mais favorável, ou seja, uma vitória para os beneficiários e uma derrota para o governo. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e nota técnica do Ministério da Economia, o impacto de autorizar a revisão da vida toda para os cofres públicos é de 46 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Conforme informou o Jornal do Estado de São Paulo, a União atualizou os cálculos do impacto aos cofres públicos para 360 bilhões em 15 anos. Está entendendo? Porque o governo não quer pagar, mas é justo, pessoal. A revisão da vida toda é justíssima. O grupo de lesados pelo INSS, na revisão da vida toda, contesta a previsão do órgão federal e contratou estatísticos e matemáticos que estimam que o impacto econômico é de apenas 2,7 bilhões de reais e 5 bilhões, entre 2,7 e 5,5 bilhões de reais nos gastos federais com previdência, conforme mediana do indicador de inflação. O relator Marco Aurélio havia opinado que não é legítima a imposição de regra de transição mais gravosa que a definitiva. Abre aspas. desconsiderar os recolhimentos realizados antes da competência de julho de 94 contraria o direito ao melhor benefício e a expectativa do contribuinte. É simples assim que está amparada no princípio da segurança jurídica de ter levadas em conta a composição do salário de benefício. As melhores contribuições de todo o período considerado, ponderou Marco Aurélio. O relator propôs a seguinte tese de repercussão geral. Na apuração do salário de benefício de todos os segurados que ingressaram no regime geral de previdência social até o dia anterior da publicação da lei 9876 de 99 e implementar os requisitos para aposentadoria na vigência desse diploma, aplica-se a regra definitiva do artigo 29, incisos 2 e 3 da lei 8.213, quando mais favorável que a norma de transição. Os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Lewandowski acompanharam Marco Aurélio. E aí veio a divergência. O ministro Nunes Marques, responsável pelo destaque, havia aberto a divergência, argumentando que o recurso sequer deveria ser conhecido por uma questão formal, não fosse o erro cometido pelo STJ. Para Marques, a corte, ao acolher a tese da revisão da vida toda, de certa forma, entendeu ser inconstitucional a regra de transição da lei 9876 de 99. Porém, sustenta o ministro a decisão proferida pela primeira sessão do STJ, quando somente o órgão especial é quem poderia declarar uma norma inconstitucional ou não. No mérito, com relação ao conteúdo mesmo, o direito, Marques entende que a tese não deve prosperar, porque entende ser uma falsa premissa o fato de que seria mais vantajoso o segurado considerar cálculo de todo o período de contribuição, inclusive antes de 94. Então perceba aqui, pessoal, os dois ministros que agora querem melar a revisão da vida toda, Nunes Marques e o novo, o último que foi indicado, o Mendonça, querem melar simplesmente porque são favoráveis ao governo, forem indicados pelo governo e aí não estão se atentando a nada sobre o direito, apenas a questão política para evitar a despesa do governo. Então é um completo absurdo o que está acontecendo. Segundo o magistrado, os trabalhadores tendem a ter maiores salários na fase mais madura da vida, e não no começo da carreira laboral. De sorte que, em tese, considerar todo o período contributivo é incluir no cálculo as suas primeiras e presumivelmente menores remunerações. Marques ainda destacou os impactos aos cofres públicos, que a autorização da revisão da vida toda poderia causar. Assim, o ministro votou por dar provimento ao recurso do INSS e propôs a seguinte tese de repercussão geral. O que é a revisão da vida toda para você que está dando uma boiada ainda no assunto? Em 1999, foi promulgada a Lei 9876, que foi uma reforma previdenciária que criou duas fórmulas de apuração da média salarial para o seu benefício, sobre as quais são calculadas as aposentadorias e pensões. A regra geral definiu que, para os trabalhadores que começassem a contribuir a partir de 27 de novembro de 1999, o cálculo da Previdência deveria ser sobre 80% dos recolhimentos mais altos desde o início das contribuições. Mas a mesma lei fixou uma regra de transição para quem já era contribuinte. O benefício deveria ser calculado a partir das contribuições realizadas a partir de julho de 1994, quando foi instituído o Plano Real. No STF, os segurados visam uma revisão para incluir os cálculos todo o período contributivo do segurado, e não só após 1994. Dessa forma, então, beneficiaria os segurados que tiveram as maiores contribuições antes deste período. Até 1994, o país tinha uma alta inflação devido às mudanças frequentes de moedas. Naquele ano, foi instituído o Plano Real. A Lei 9876, então, definiu quem iria ser considerado, quais salários seriam considerados a partir de julho de 1994. No entanto, algumas pessoas tiveram suas maiores contribuições antes de 1994. Então, quando elas começaram a se aposentar depois disso, tiveram os benefícios menores do que poderiam ter. E muitas pessoas passaram a entrar no judiciário para pleitear que a aposentadoria considerasse todo o histórico contributivo, e não apenas de 1994. Então, é muito justo sim, você contribuiu, você tem que usufruir disso. O STJ decidiu em 2019 pela validade, sim, da revisão da vida toda, autorizando que, quando mais vantajosa, os segurados teriam direito ao cálculo da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, e não só a partir do Plano Real. O NSS recorreu ao STF por meio de recurso extraordinário, que está sendo julgado agora. Na ocasião, o STJ fixou a seguinte tese. Aplica-se, sim, a regra definitiva no artigo 29 do inciso 2 da Lei nº 8.213, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9876, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social, até o dia anterior da publicação da Lei nº 9876. Justíssimo, corretíssimo entendimento do STJ, que foi corroborado aí pelo STF, mas agora, simplesmente, o governo quer dar uma canetada e acabar com o direito dos aposentados e pensionistas. Então, compartilha esse vídeo, deixa o joinha, vamos espalhar essa informação, principalmente, porque é ano de eleição, o governo não pode fazer isso. Então, se você ainda ficou com dúvida, pode deixar aí no primeiro comentário fixado, que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação, que a gente vai estar aqui para te ajudar. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto